Bom, meu nome é Ricardo, sou de Juiz de Fora e gostaria de agradecer muito a presença de Aden Larissa aqui nessa cidade e com o curso que eles deram. Foi altamente proveitoso e para você que está ouvindo isso agora, está em contato com eles, chegou a oportunidade de vocês a ter um encontro com vocês próprios. Gostaria que vocês aproveitassem cada momento com eles, porque esses dois têm muito para apresentar. Seria bom se você não quer ter um encontro com você próprio, aproveitar o momento e se mandar, porque o que eles têm para te ensinar é muito pesado. Não tem volta, esse é o encontro com você, esse é o seu encontro, o seu momento, o momento que vai mudar a sua vida, assim como está mudando a minha vida. Aproveite esse curso e todo o ensinamento que vem depois dele. E o seu momento é esse. Ou você vai tomar a pílula azul ou vai tomar a pílula vermelha. Não tem meio termo, a escolha é sua. Eu fiz a minha, eu tomei a pílula vermelha. E até a próxima. E aí 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 E aí